13º salário, o que seria um abono natalino do Bolsa Família e do BPC Loas, é aprovado em comissão do Senado. Isso aconteceu agora, nessa semana de novembro de 2021. Eu vou pedir para vocês acompanharem, portanto, aqui na penúltima semana de novembro de 2021, essa boa notícia que eu vou explicar para vocês. Vocês não imaginam a cobrança das pessoas em relação a um 13º do BPC Loas. As pessoas vêm aqui, comentam os comentários, e nada mais justo, ainda mais num momento complicado da nossa economia no mundo todo. Então, o 13º salário do Bolsa Família e também do BPC Loas. O Bolsa Família ainda é o Bolsa Família, está mudando apenas de nome agora nesse momento, mas continua a mesma coisa, pelo menos até o início de dezembro, quando vão ser colocadas novas promessas em novas famílias. Se não for aprovado, por exemplo, a proposta de emenda do Calote, do Calote é porque já iam pagar, é dívida certa e paga. Pessoas que entraram na justiça contra o INSS, professores que têm direito a receber precatórios, iam receber agora em 2022, podem ter a triste surpresa de receber apenas uma parcela ou jogarem essa dívida lá para frente, o que não é justo. Em países sérios, nem existe precatório. Quando o governo deve alguma coisa, ele já paga imediatamente porque perdeu uma ação na justiça. Aqui no Brasil, sabe como funciona a lei? Ela privilegia o caloteiro. Você tem ali uma dívida, o cara, devo, não nego, pago o quanto puder. Então, essa é uma situação complicada. Vamos entender o projeto de lei aqui? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima notícia para quem recebe o Auxílio Brasil ou mesmo o Amparo Social do INSS. Então, vou pedir para você compartilhar aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Pessoal, é o seguinte, eu sou obrigado a agradecer todos os dias a Deus em primeiro lugar, mas também quero agradecer a todas as pessoas que já são inscritas nesse canal. Então, espero que todos estejam bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero deixar um forte abraço para todos que deixam comentários nesse canal. Meu, muito obrigado pela sua participação. E vou deixar o convite para o canal não acabar. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. E não esqueça sempre de compartilhar no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, porque as notícias, para que elas possam chegar para outras pessoas. A notícia, a informação, é nossa única arma. Cuidado com notícias falsas. Combinado? Então, vamos lá, segui para o vídeo. Estou falando do projeto de lei 6.394, que passou agora na Comissão de Direitos Humanos e deu mais um passo para garantir um décimo terceiro salário, uma bonificação natalina aos beneficiários do Bolsa Família. É isso mesmo que eu estou falando, Bolsa Família, que agora é chamado de Auxílio Brasil. E também do BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou BPC, que é pago ali pelo INSS, mas ele é da Lei Orgânica de Assistência Social, popularmente conhecida pelas pessoas como LOAS. É um amparo social. Então, ele não é do INSS. Ele é pago pelo INSS como uma forma de ajuda, assistência. Então, não tem décimo terceiro salário, porque já é uma ajuda. Então, essa gratificação natalina seria apenas para ajudar a população nesse momento complicado de pandemia. Vou pedir para você deixar um like, um joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas recebam esse vídeo aqui no YouTube. Então, passou em nova comissão lá no Senado Federal, lá em Brasília. Agora, na terça-feira, 23 de novembro de 2021, no início dessa semana, o projeto de lei que prevê um décimo terceiro salário, um pagamento extra em dezembro aos inscritos no Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e também aos inscritos no Bolsa Família, que agora está sendo chamado de Auxílio Brasil. Esse abono extra teria o mesmo valor das outras parcelas mensais recebidas no ano recorrente. O projeto de lei de número 6.394 é de 2019, do senador Ciro Nogueira, do PP, e que recebeu o parecer favorável do senador Paulo Paim, do PT, com algumas modificações, com emendas. A Comissão dos Direitos Humanos aprovou o texto, que vai para a análise agora da Comissão de Assuntos Sociais. O que eles querem ver? Se realmente essa ajuda vai trazer algum benefício para a população brasileira mais vulnerável. O senador Paulo Paim apresentou algumas modificações para estabelecer aí de onde sairão os recursos necessários, de onde vai sair o dinheiro para o pagamento dessa nova parcela. O dinheiro viria da tributação de aplicações em fundos de investimentos fechados via imposto de renda. Então seria uma taxação para os mais ricos que investirem os seus dinheiros em investimentos fechados. O abono natalino ao Bolsa Família já foi pago uma vez, o que traz uma grande confusão para as pessoas. Eu vou explicar aqui. No ano de 2019, o governo federal pagou uma parcela natalina aos beneficiários do Bolsa Família, autorizado por meio de medida provisória. Foi a medida provisória de número 898 de 2019. Agora, ela inclui ainda os inscritos do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o Amparo Social pago pelo INSS. Em média, os beneficiários do Bolsa Família recebiam R$190 até outubro desse ano, excluindo o adicional do auxílio emergencial, que era para algumas pessoas do Bolsa Família. Já em novembro, o valor médio do Bolsa Família subiu para R$224 e, em dezembro, se conseguirem aprovar, caso a PEC dos precatórios seja aprovada, a PEC do Caloct, deverá ser de R$400 o valor. Se não for aprovada a PEC, não vão ser os R$400. O senador Cílio Nogueira disse que esse projeto de lei precisa entrar em vigor para se tornar uma política do Estado e não de um governo específico. Não podemos tratar os benefícios sociais de maneira leviana e demagógica. Se pela MP o governo pode estabelecer um extra aos beneficiários pago ao Bolsa Família em dezembro de 2019, acreditamos totalmente viável que essa parcela a mais possa ser paga todos os meses em dezembro, a todos os anos, é o que afirma. Se o governo fez esse pagamento de um 13º lá para o pessoal do Bolsa Família em 2019, é porque existe o dinheiro. Portanto, se existe esse dinheiro, nada mais justo que continuar pagando esse abono natalino. E nada mais justo que esse abono também seja levado ao pessoal do BPC Loas. Segundo o projeto de lei, serão cerca de 13,5 milhões de famílias beneficiadas do Bolsa Família e 4,5 milhões de beneficiários do BPC, o Amparo Social do INSS Loas, essas famílias que seriam alcançadas com o abono extra em dezembro. E o recurso para pagar esse abono do Bolsa Família? Segundo os senadores, a indústria de fundos de investimentos encerrou o ano com uma captação líquida de R$191,6 bilhões, a mais do que o dobro registrado no ano anterior, R$95,4 bilhões. O senador disse que a tributação dos rendimentos conseguidos pelas carteiras de fundos de investimento fechados seria uma medida necessária, pois esses se caracterizam pelo pequeno número de cotistas e forte planejamento tributário. Assim, esses fundos passariam a ser submetidos ao regime de tributação semestral chamado come-cotas, tributando-se, pagando imposto, inclusive o estoque atual de rendimentos acumulados. O come-cotas é uma antecipação do imposto a ser pago pelos investidores de fundos. As alíquotas seriam da tributação do mercado financeiro e de capitais, que variam de 22,5% a 15% conforme o prazo de aplicação, o que cai de 180 a 720 dias. O projeto ressalva que esse regime de tributação não será aplicado aos rendimentos ou outros ganhos líquidos, oferidos em aplicações financeiras de renda fixa, que prevenham ali de previdência e capitalização. Não seriam atingidos também as pessoas de baixa renda, pessoas que aplicam em renda fixa, seria atingido apenas, as tributações seriam apenas sobre os ganhos do mercado financeiro de capitais, e não vai atingir você que às vezes aplica o seu dinheiro em longo prazo, no banco, faz uma capitalização, faz uma previdência privada quando você paga para aposentar. Informações direto da agência Senado, como sempre, eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo um link, mas eu não me responsabilizo por quem publicou, já que é público eu trago as informações e explico cada uma delas, mas não sou responsável pelo que está publicado aqui. Por que eu falo isso? Porque eles podem tirar esse link, você pode entrar, pode estar fora do ar, mas o que eu disse está aqui, o vídeo vai ficar para vocês assistirem. Então eu falei do projeto de lei 6.394, que passou na Comissão de Direitos Humanos, o 13º para o Bolsa Família e também para o BPC Loas, aprovado em comissão do Senado, agora vai seguir para as demais comissões. Eles têm como aprovar a fonte de custeio, estão colocando aqui a fonte de custeio, por que é importante a fonte de custeio. Vamos lá. Quando a pessoa não entende nada, não sabe o que está falando, ela precisa de ajuda. E ajuda, ajuda mesmo. Vou dar um exemplo básico. O nosso líder aqui do Brasil, ele prometeu R$400 para a população brasileira, sem antes ter feito as contas, sem antes ter apresentado uma fonte de custeio, o que é inconstitucional. Não pode-se colocar um benefício, ainda mais próximo do ano de eleição, que beneficie determinados grupos, sem falar de onde vai sair o dinheiro. Então sem apresentar a fonte de custeio, não pode ser pago benefício. Como não existe fonte de custeio para pagar um Bolsa Família de R$400,00, o benefício não pode ser pago. Então o que eles estão tentando fazer? Correr contra o relógio e aprovar até 7 de dezembro de 2021, um projeto de lei para conseguir dinheiro para poder pagar uns R$400,00 do Bolsa Família. Então se não conseguir aprovar, não vai ser pago. Então para que não haja esse mesmo problema nesse projeto de lei, que busca uma bonificação natalina para o Bolsa Família. Porque como já foi pago lá em 2019, acredita-se que existe então esse recurso. E consequentemente, como é assistencial, está sendo assistido, ajudado, querem pagar também para quem recebe o BPC Loas, o Amparo Social do INSS. Dessa maneira, para que isso seja aprovado, tem que se ter uma fonte de custeio. Da onde vai sair o dinheiro para pagar isso? Não vai cair do céu. Então eles querem tributar aos mais ricos que investem o dinheiro lá na Bolsa de Valores. Vocês viram aquela questão complicada? Apareceu um touro de ouro em frente à Bolsa de Valores lá em São Paulo. Esse touro de ouro existe. É uma representação dos ganhos do mercado. E diante de tantos protestos, acabou sendo retirado. Desnecessária, lógico. Afinal de contas, quem está investindo ali não tem culpa. Você tem que parar de culpar, querer o do outro e começar a trabalhar com o nosso. Aquela visão que a pessoa tem, o fulano tem, eu também quero ter. Porque, infelizmente, essa visão faz com que os jovens saiam aí para cometer crimes. Como, por exemplo, fraudar os benefícios. Nós vimos aí, infelizmente, o auxílio emergencial. O pessoal pegando o auxílio emergencial para comprar brinquedo, comprar telefone, comprar drone. E pessoas passando fome. Aí vem a gente falar, mas R$200, R$150, R$600 para comprar comida. Não é para você. É para quem precisa mesmo uma situação que, para nós, parece muito pouco. Para algumas pessoas, é tudo. Essa é uma realidade. Ah, mas tem que ir trabalhar, mas não tem um emprego. Essa é uma realidade complicada, nesse momento, pelo menos. Mas não é só no Brasil, não. Isso não é culpa de nenhum... É culpa do problema que nós estamos vivendo. E eu peço atenção redobrada. Eu peço que vocês continuem os cuidados necessários. Vão continuar usando máscara. Vão parar com essa besteira. Um cuidado simples. Infelizmente, a desinformação levou ao número de mortes que nós temos no Brasil aqui. Isso não pode continuar. Nesse momento, graças a Deus, de acordo com a consciência, nós temos mais de 62% da população brasileira vacinada. E, infelizmente, surgiram novas variantes em países que não vacinaram. Então, a doença foi evoluindo. Isso pode chegar ao Brasil e pode ser que as nossas vacinas não tenham efeito sobre essas variantes. Aí vai começar tudo outra vez. Não é culpa de governador, de prefeitura. A questão de ficar em casa salvou milhões de vidas. Essa é uma situação que nós não precisamos voltar novamente. Se você fizer a sua parte, continuar fazendo uso de máscara, evitar aglomerações. Infelizmente, estou vendo situações que podem levar àquela mesma situação que nós tivemos lá. E a única saída é fechar tudo, se for o caso. Porque senão não vai ter vaga para as pessoas irem para os hospitais. E exige um tratamento específico. É por isso que fechou. Não é para fazer graça. Não é porque achou bonito. Fique em casa. Depois da economia, vê depois. Isso é conversa de um determinado grupo. Mas a ciência tem que estar acima de tudo. Então, para evitar essa situação, faça a sua parte. Quer continuar trabalhando? Poxa vida, nós ficamos tanto tempo. Para que o carnaval agora? Para que as festividades? Já é bacana você poder, nesse momento, se reunir com a sua família. Então, vamos fazer a nossa parte. Ninguém é culpado. Não vamos colocar a culpa em ninguém. Mas algumas medidas são necessárias para salvar vidas. E se necessário for, vão voltar. Doa quem doer. E ninguém quer uma situação dessa que trouxe prejuízo no mundo inteiro. Então, continue os cuidados necessários. Não dê atenção para atos políticos. Ninguém cuida da sua casa melhor do que você. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. E, mais uma vez, eu peço desculpa se alguém ficou ofendido com os comentários do canal. Mas eu agradeço a todos que me acompanham todos os dias. As pessoas que fazem parte. Que fazem com que esse trabalho possa continuar existindo. As pessoas que são inscritas. Então, se você quer que esse trabalho continue, fica o convite. Não é inscrito no canal? Quer receber as informações? Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí